Eu sou a Maria Auxiliadora Arantes, dodora do CRP06 e a partir deste ano passei a integrar a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Estou participando pela primeira vez de um seminário nessa condição e pude, durante esse seminário, dirigir uma das mesas, foi a última mesa que se organizou e que discutiu exatamente a questão da penalização, da criminalização e as questões, os embates entre a lei e as drogas ou os usuários de drogas. Então, o que ficou dessa mesa foram algumas questões importantes. Primeiro, em relação ao laço social, um dos integrantes da mesa, o Domiciano, ele exatamente apresentou o laço social do ponto de vista de quem precisa ser integrado nesse laço, exatamente as pessoas que às vezes estão desamarradas, estão soltas, estão sem um lugar próprio. Então, exatamente a possibilidade de se reintegrar nesse laço social, dessa rede social. Em segundo lugar, uma outra intervenção feita pela Gilberta, perguntando sobre o lugar da educação, dos educadores e o papel do Estado em relação às drogas, exatamente que não é um lugar para vigiar e punir de forma alguma, em que ser um lugar novo, em que se possa pensar qual é a melhor droga, como melhor fazer o uso da droga. E, nesse sentido, pensando em todo tipo de drogas, tanto listas quanto as outras que são listas, mas uma certa forma de que o Estado deve trabalhar melhor com o controle do tipo de droga que está sendo disponibilizado, informar a população muito mais do que se colocar no papel de um agente que pune. E também foi feita uma intervenção em relação à legislação, que há muito tempo trabalha nesse campo, que é uma legislação que precisa também ser pensada. Então, de qualquer forma, eu acredito que esse seminário trouxe uma inovação, no sentido de se pensar a questão da droga como uma forma ampliada agora na rede dos direitos humanos, que ela não seja uma questão exclusivamente da saúde e também nem fique só uma questão dos direitos humanos, mas é uma questão da cidadania, né, na desrespeito a todos os brasileiros. E a política pública, nós devemos estar vigilantes, porque é uma política que é feita em nosso nome. Então, todas as questões referentes à política em relação às drogas, nós, principalmente os psicólogos e psicólogas do Brasil, temos que ter um papel mais protagonista possível, para que seja uma política que atenda às demandas que nos chegam e às demandas nas quais nós acreditamos. Eu acho que foi um seminário muito propositivo, houve uma solicitação de que ele fosse replicado em vários estados, e é uma expectativa muito grande em relação ao relatório que vai ser lançado sobre a inspecção feita nas comunidades terapêuticas.